A estreia está chegando e o Paredão Garra está mais do que preparado para voltar ao futebol europeu. No início da carreira, para quem não está ligado, ele jogou no Bochum, lá na Bundesliga, mas não deu muito certo. Acabou voltando ao futebol brasileiro, onde jogou duas temporadas pelo Fluminense. Agora a parada é insana, véi. Vamos que vamos aqui no Sporting para mostrar que a gente não será um Gabigol da vida. A gente, sim, vai dar certo jogando bem no futebol europeu. O time está na liderança, mas como vocês podem ver, até o quarto colocado está um pontinho de diferença. Está muito difícil. E além da Liga Portuguesa, a gente está aqui também na Taça Portuguesa. O Sporting está nas quartas de final, onde a gente vai pegar o Portimonense, por uma vaga aí na semifinal, podendo pegar o Benfica ou Vitória de Guimarães. Já conferindo o nosso calendário, vigésima primeira rodada agora, né, da Liga Portuguesa. Depois temos um outro jogo contra o Vizela na Liga Portuguesa. E mais um, cara, três diretos ali, esse contra o Arouca. E o quarto vai ser a nossa estreia, já no mata-mata das quartas de final da Taça Portuguesa. E diferente do que eu imaginava, sim, senhoras e senhores, a gente também está na Europa League. Eu jurava que a gente não estava em nenhuma competição europeia ali, mas estamos na fase de 16 avos e vamos encarar o Wayman. Olha aí o paredão, mano, com o seu novo visual e agora com o uniforme do Sporting, que de goleiro e de time também da linha, cara. É realmente muito bonito. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e nos outros dois canais. O Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3, todos os links estão aqui abaixo na descrição, fechou? Bola aí, olha o Braga chegando, o Abel estava tentando, mas o Garra está ligado no lance. Já vamos repor essa bola ali na frente. Cara, boa, deu bom, deu bom. Achei que a gente ia errar o passe. Bem jogado, ó, o Nuno Santos para o Abel Ruiz tentou bater, ela tem desvio. O Garra vai, mano, aí é o bug, né? Por que que não foi com a mão? Ele tirou ela com o pé, voltou para o Braga e os caras estão tentando achar uma brecha ali, ó, para finalizar de longe. Agora no lançamento, zagueirão chegou rasgando. Terminando a primeira etapa, o Braga segue pressionando, está martelando o nosso time. Olha só o Berna, está tentando giro, também não consegue. Juizão não deu acréscimo, mas vai deixar essa última jogada. E é isso mesmo, ó, se liga, vai. Vamos andar na área, provavelmente vai ter uma bola aí bem perigosa. Deu tapa no chão agora na área. Cruzamento e cabeçada longe. E o Braga já começa no ataque, a bomba, Gabigarra. A primeira boa defesa com a camisa do Sporting. Ela merece replay, ó, que achou, achou muito espaço o Braga. Aí o camisa 7 mandou e a gente estava muito bem posicionado. Uma jogada do Braga tentando a finta ali, cavou uma falta, véi. E ele bateu curtinho, hein, tentou surpreender. Eu achei que ia formar uma barreira, o cara cobrou rápido. Deu bobeira também, ó, que a sequência sobrou com a gente. Enfiada de bola, ele domina, tenta o giro, mandou para o meio. E o Spawn, Gabigarra, boa, paredão. Já pede essa. Nossa, aonde que ele mandou? Aonde que ele mandou, véi? Aonde que esse zagueiro mandou? Eu vou te contar, mano, pelo amor de Deus. A gente pega uma bola ali e a queima a roupa. Aí o camisa 6, olha o que o danado fez. O Garra pediu, eu pedi a bola para ele tocar, né, para eu bater para frente. Ele deu no pé do atacante, mano. E tem escanteio lá para o esporte, hein, ó. O Garra está chegando ali próximo, quem sabe a gente aparece. Reta final do jogo depois da lambança ali do zagueiro. Mas vem, Garra, domina ela, cara. Quem vem, quem vem para o 1-2, tocou, passou. Devolve, manda ali. A gente está no ataque ainda, ó. Gabigarra sozinho, só manda para o pai. Manda no chão, mano. Pelo amor de Deus, cara. Volta ali o Garra ainda. Vamos tentar chegar nessa grande área. Mas aí o cara me mete em um lançamento desse. Terminando o jogo vai ter mais uma do Braga. O Garra encaixa. A gente fez uma partida perfeita se não fosse aquele passe errado do zagueiro no pé do Abel Ruiz. Apesar de tudo, a gente teve uma boa nota. Nota 6, cara. Se não tomasse o gol, seria 7 e seria o melhor em campo. E caímos aí para a terceira posição com essa derrota. E agora vamos encarar o time do Vizela, que justamente é o segundo colocado. É duelo aí que pode valer a liderança de novo da Liga Portuguesa. E olha o Sporting chegando aí pela primeira vez. É um time jogando com o segundo uniforme hoje. Boa bola na cara do gol. Ele deve ser canhoto, né? Que bateu com a direita, mandou longe. Mais uma jogada. Tô gostando que o time tá pressionando, né? É partida fora de casa contra o segundo colocado. Mas o Sporting tá tentando chegar. Temos mais uma chegada, molecada. Olha só essa jogada. Vai ganhando. Vai chegando. Soltou a bomba. O grande goleiro do Vizela consegue defender. Temos mais um ataque. O primeiro do segundo tempo. Olha o Trincão abrindo jogada aí para o nosso Camisa 28. Oito pediu, recebeu de volta e botou lá dentro. É gol do Trincão. Veterano artilheiro do Sporting. Mais uma jogada aí do Sporting. Olha só, mano. Vai chegando. Tá pedindo o Trincão. Recebeu. Girou. Bateu. Esse cara vai nos ajudar demais, mano. Ele é muito artilheiro. E o Vizela tá ali no ataque tentando o golzinho para voltar para a partida. Mas comeu muita mosca. Vai dar o contra-ataque para a gente, ó. E o Garra já se mandou. Já vem de tabela. Pede ela na frente. Bora fazer a alegria da galera nesse finalzinho de jogo. Não. Não, mano. Tirei na bola. Para não ter chance de contra-ataque, eu matei a jogada ali. E vamos tomando o primeiro cartão aí com a camisa do Sporting. Encarando agora o Arouca. Terceira rodada que a gente tá ali, né? Com a camisa do Sporting. É a vigésima segunda, se eu não me engano. Já tem os caras aí começando no ataque, hein? Bola na área. Tentativa de um voleio. Aí a nossa chance agora é no contra-ataque, hein? Tem tabelinha. O Trincão devolveu para o camisa 20. Ficou sozinho. Ele bate, ela explode na trave. E vai para tiro de meta. Já no segundo tempo, olha só a nossa chegada de agora, hein? Começando ali pela ponta esquerda. Chamou de tabela. O Trincão pediu. Recebeu. Mas dessa vez na canhota ali, ó. Ele bateu mal. Seguimos, hein? Parece que o nosso treinador colocou o time mais ofensivo ainda. Que a pressão agora é toda para cima do Arouca. Olha só essa bola. O Trincão perdeu de novo. E tem escanteio aí para o Arouca. 40 minutos do segundo tempo. Fica ligado, Gabigarra. Bola na primeira trave a gente tira. Mas volta com os caras. E está terminando o jogo. Olha só o chute ali do nosso camisa 9. Explodiu na zaga. Voltou. Trincão para o camisa 21. Zadadica. Ele balança, rede. Mano, é literalmente no último lance da partida. Olha só. Nem deu tempo da gente chegar ali de novo. Fim de papo. Pode apitar, cara. Vai lá, juizão. Ele vai dar mais um ataque. Ele está de sacanagem, não. Fim de papo. Vencemos a segunda seguida. Cara, e literalmente essa foi na bacia das almas. Te falar, ó. E seguimos ali agora empatados com o Benfica. 48 a 48. Aí a gente perde por 5 gols de saldo. Vamos lá então que tem mata-mata. É jogo único. É isso mesmo. Quartas de final aí contra o Portimonense. Se perder, voltar para casa. Bola está rolando, hein, manos. É jogo decisivo. A gente está com sorte ali, pelo menos aparentemente. Mando de campo está sendo nosso. Ou de repente é neutro, né. Metade é metade da torcida. Começamos a frente, hein. Tem jogada. Olha o cruzamento. O trincão, o trincão. Ele cabeceia e ela passa tirando tinta da trave. Seguimos, hein, mano. O time está muito bem nesse início. Mais uma jogada ali. A torcida vai impulsionando. O Sporting vem chegando. O trincão de frente para o crime. Ele está tendo algumas chances aí que ultimamente está perdendo, velho. Isso pode custar caro. Tem lance, hein. Olha só. Aí, mano. Mais uma do Sporting. Pode caprichar de longe. Não. Preferiu tabela. O juiz deu vantagem ali no lance. Sapatada esse goleiro loirinho. É bom. O Portimonense agora tenta responder. Aí o Nakashima. Ah, o Japinha mandou para a área. Ela vem no susto ali, mas a nossa zaga tira. E tira mal demais. Porque já voltou para os caras. Olha só a tabela aí. O Mancha. Eles estão tentando responder para mostrar que estão vivos no jogo. Tira a defesa. Vai mais uma, mano. Segunda bola não está dando para a gente, só para eles. Olha aí a jogada. Tocou de fora da área. Pode até chutar. Tabelou, mandou, recebeu. Não quis finalizar. Não sei o motivo. Agora, agora. Gabigarra. O Paredão está aí, mano. O Sporting perdeu uma penca de gols. E o Portimonense se aventurou no ataque, né. Viu que era possível. Mas aqui tem um grande paredão. Olha ele aí, batendo palma para o time, né. Por enquanto, a gente não está reclamando com o elenco. Normalmente, o Garra ia dar uma reclamada bizonha depois do lance desse. Mas está chegando agora, né. Tem que ir no sapatinho. Olha só o cruzamento. Preferiu o Curtinha. Aí deu de graça para a gente, mas já perdeu na sequência. Portimonense com ela. É o Mancha. Juizão, acaba o jogo, velho. Vamos para o segundo tempo. Já tem o Portimonense dentro da nossa grande área. Olha o cruzamento. Tirou bem a zaga. Na sobra, eles dominam. Nakashima volta. Nakashima tocou de canela, velho. O cara que estava dentro da grande área. Mais uma, hein. Portimonense dentro da área. Fintou. Caiu. Simulou um pênalti na cara mais dura que essa impossível. Mais uma, hein. Tabelinha ali. Dá para bater. Chutaram. Só que a gente travou bem ali com o nosso volante. Camisa 5. Tem bola enfiada na área. Vai que é tua, Gabigarra. Preciso de opções, hein. Galera está marcada. Ali na direita não está não, ó. Bola de qualidade. Terminando a partida, mano. Eles vão ter mais uma chance. Olha o giro. Olha a batida. Passa a esquerda do Gabigarra. O Portimonense teve, literalmente, a bola do jogo, ó. Aos 44 do segundo tempo nesse giro. Vai acabar o jogo, hein. Sporting está no ataque. Véi, vamos lá. Vamos ver se dá tempo. O Gabigarra está chegando pela alçada na área. Eles tiram a sobrenossa. É todinha a nossa. Só manda. Cruzamento perigoso. Nas mãos do goleiro deles. Vai acabar o jogo. Não sei se tem prorroga ou disputa de pênaltis. Temos prorrogação, senhoras e senhores. E olha só. O Gabigarra está com a braçadeira de capitão, hein. A gente já está começando a ter moral no time. Cavaram uma falta ali. Pode ser até direta. Tentou, né, velho? Tentou. Mas aí está com a gente. Já volta no Garra. Bate estranho, mas bate para frente e alivia a pressão. Só que voltou, hein. Falhou ali o nosso marcador. A batida. E da Garra defende. Mas no rebote, no rebote o quê? Não tinha ninguém marcando. Ele estava impedido. Obrigado. Obrigado, deuses do futebol. Eu sei que vocês olharam para a gente nesse momento, mano. Sinceramente. O Garra pegou uma queima-roupa depois da bola perdida, né. A gente bateu até que bem para frente. O cara lá perdeu a bola. E eles vieram de contra-ataque. Vai ter mais um ataque do Portimonense ainda no primeiro tempo da prorrogação. O time perdeu muitos gols, principalmente com o Trincão, velho. Agora a gente está sofrendo. Olha só essa bola direta ali. Quase nos pegou no susto, mano. É que o Garra está numa fase exuberante. Portimonense chegando. Bola ali na medida. Rifa para frente sem brincar, velho. Segundo tempo já está passando da metade. Por enquanto disputa de pênaltis. Olha essa bola. Tira a defesa. Tirou. E respira. Volta com o pai. Volta com o pai. Não. Quis bater ali para o meio. Bateu bem, né. Bateu bem nos pés dos caras. 117 minutos, mano. Pode ser a última bola do jogo. Portimonense tem todo o espaço do mundo para cruzar. O Sporting tira bem. E foi lá para frente. Quem sabe, né. A gente vai ter mais uma chance. Bora ver. Bora ver. Lançamento. O cara ia sair sozinho na cara do goleiro. Vocês viram? O juiz encerrou. O juiz apitou, mano. A gente ia sair cara a cara com o goleiro do Portimonense. Ah, brincadeira. Só bora então para a disputa de pênaltis logo de cara na estreia, né. O primeiro episódio com a camisa do Sporting. Já tem drama da danada da disputa de pênaltis. O goleiro loirinho ali é muito bom, né. Pegou para caramba durante o tempo normal. Quem começa o nosso camisa 17 é o Giovani. Giovani. Giovani Cabral. Ele dá uma fungada ali que sai até a fumaça. Vem para a bola de direita. Fungou, mas bateu fraquinho, mano. Recuou a bola para o goleiro do Portimonense. Agora é contigo, Gabigarra. O raster também dá uma fungada. Olha na cara do Garra. Bate no canto oposto. 1x0 para eles. Agora já é remando contra o placar, né. Bora fazer. Juan Jesus. Juan Jesus. Esse goleiro loirinho é bom demais, cara. O Sporting perde a segunda. Tem mais uma, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, Gabigarra. Pegamos o primeiro pênalti com a camisa aí do Sporting. Voltamos para o jogo, né. Agora o Adrian Vitor tem que fazer. Capricha. Vem na bola. Isso, garoto. Boa, meu camisa 10. Deslocou e na moral ali o goleiro do Portimonense. É brasileiro, eu acho, hein. É o Fabrício. Olhou no canto esquerdo. Gabigarra. Sensacional, Gabigarra. Buscamos ela no ângulo, velho. E ainda batemos a mão na trave. Vamos lá para empatar, para virar o jogo. Tipo, lá, né, velho. O time não quer passar. O time não quer passar, literalmente. Perdeu três pênaltis. Vai, Gabigarra. Vai, Gabigarra. Vai, Gabigarra. Ai, se perder agora já era, hein. Se perder acaba, mano. Toda a responsa do mundo para o nosso camisa 14 brasileiro Arthur Gomes. Ele vem para bater. Ah, não queria. Não tinha como, né, velho. Perder quatro de cinco pênaltis é porque não quer passar para a próxima fase de jeito nenhum. A gente para aí nas quartas de final. Depois, uma grande atuação do Gabigarra no tempo normal. E pegando dois pênaltis dos quatro batidos. Mas é isso, né, velho. Aqui não tem reset. Bora remar para o ano que vem. Quem sabe tentar essa taça de Portugal. Tamo junto sempre, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer. Tamo junto, faço o mesmo. E até a próxima. Má. Pfff.